Olha, estou deixando parar, está pegando. Olha. Olha, olha. E aí galera, a bateria aqui ó, tá vendo? Quero ver ela te descarregar, porque aqui é reserva aqui hein viu? Aqui é reserva, aqui é descarregar, bom dia moço, tudo bem? Ó, fala pro senhor, você sabia que o tempo passa, filme fotografe, momentos que não voltam nunca mais.